Hoje vai ser uma festa Hoje em Paraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar o caminho de você ter Que felicidade, amor no coração Na sua vida, seu desejo em doce e emoção Bate, bate, palma, que a hora é de cantar Adore a todos os tempos, vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, esse dia mais feliz Parabéns, parabéns Hoje nós vamos bem, que a gente vai sentir É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora A, B, A, B, A, B